Editora Paralela apresenta A Conquista Escrito por L. Kennedy, com tradução de Juliana Romero e narração de Vivian Poiarte e Daniel Bertolucci Capítulo 1 – Sabrina Merda! 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 Cadê minha chave? O relógio no corredor estreito me avisa que tenho 52 minutos para fazer uma viagem de 68 se quiser chegar à festa na hora. Procuro na bolsa de novo, mas a chave não está lá. Onde mais poderia estar? Na cômoda? Não. No banheiro? Acabei de olhar. Na cozinha? Talvez. Estou prestes a virar na direção da cozinha quando ouço um tilintar de metal atrás de mim. Está procurando isso aqui? Capítulo 2 – Tucker Fica longe dessa mulher. Ela é tóxica. Entro no Malones, fugindo do temporal, e encontro Jim derramando sua sabedoria, em geral equivocada, sobre o nosso ala esquerda, o calouro Hunter Davenport. As estradas estão uma merda, e eu não estava com muita vontade de vir aqui hoje. Mas Jim insistiu que a gente precisava sair. Ele passou o dia andando de um lado para o outro dentro de casa, mal-humorado e obviamente aborrecido. Mas, quando perguntei qual era o problema, deu de ombros e disse que estava se sentindo inquieto. E isso é uma mentira deslavada. Posso até ser um cara calado, comparando-o com meus colegas de time Tagarelas. Mas não sou burro. E não preciso ser um detetive para decifrar as pistas. Ali Reias, a melhor amiga da namorada do nosso outro colega de República, passou a noite lá em casa ontem. Jim é um pegador. As garotas amam Jim. Ali é uma garota. Logo, Jim ficou com Ali. Além do mais, tinha um monte de roupa espalhada pela sala, porque Jim é fisicamente incapaz de transar no próprio quarto. Ele ainda não abriu o jogo, mas tenho certeza de que vai acabar confessando. Também tenho certeza de que, o que quer que tenha acontecido entre eles ontem à noite, Ali não está afim de um repeteco. Mas por que Jim, o rei das transas de uma noite só, estaria incomodado com isso? Ainda tenho que descobrir. Para mim não parece, diz Hunter, enquanto sacudo a água do cabelo. Ei, Totó! resmunga Jim, na minha direção. Vai se secar em outro lugar. Reviro os olhos para ele e acompanho o olhar de Hunter, que está colado numa morena esbelta junto ao bar, de costas para a gente. Noto a saia curta, as pernas esculturais e os cabelos escuros caindo pelas costas em ondas. Não, 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 não